capítulo iii de aluísio azevedo o cônigo atravessou o armazém e antes de mais nada foi dizendo misteriosamente ao compadre sabe está fazendo sinal de aparece e é ao cruzeiro manuel subiu à varanda deu suas providências para receber um hóspede e saiu com o compadre mal afastaram-se de casa a fortaleza de são marcos anunciara com um tiro vapor brasileiro os dois amigos tomaram um escaler e foram a bordo daí a duas horas com grande admiração e interrogadores olhares dos curiosos atravessava a praça do comércio um belo rapaz com os flancos guardados pelo cônigo diogo e manuel ó aquele quem é esse faceiro que vai com manuel pescada perguntou o caixeiro de cobrança não sei homem porém não me tem cara de estrangeiro que achas é um rapagão a novidade foi logo comentada os burgueses vinham com suas grandes barrigas as portas dos armazéns de secos e molhados os barraqueiros olhavam por detrás dos óculos de tartaruga os pretos cangueiros paravam para mirar o cara nova o perua gorda acudiu logo a rua em mangas de camisa quem será esse gajo ou coisa perguntou ruidosamente a um caixeiro que passava na ocasião algum parente ou recomendado do manuel pescada veio do sul manuel apresentou o recém-chegado a vários grupos ouve sorrisos de delicadeza e grandes apertos de mão é um sobrinho do manuel pescada diziam depois fazendo roda conhecemos-lhe muito a vida chama-se raimundo estava nos estudos vem se estabelecer aqui ainda gol josé bucho não creio que montar uma companhia outros afiançavam que raimundo era sócio capitalista da casa de manuel discutia se lhe a roupa o andar a cor e os dentes o luizinho língua de prata afirmava que ele tinha casta entretanto os três subiram a ladeira da rua da estrela e o doutor raimundo josé da silva hospedou-se em casa de manuel em um belo quarto de janelas para a rua e para o quintal manuel e o cônigo chegados à casa cercaram-lhe de perguntas e obsequios benedito traz cerveja ou quer antes conhaque doutor olha moleque prepara guaraná doutor venha antes para esse lado que está mais fresco não faça cerimônia vai entrando para a varanda raimundo depois da primeira hora queixou-se de calor estava horrível olha o melhor é ir para o seu quarto e ficar à vontade mudar de roupa e areja se entre e veja se fica bem se precisar de qualquer coisa não faça cerimônia é só chamar o benedito o senhor está em sua casa raimundo agradeceu muito e declarou que estava cansado moído que o desculpassem mas ia repousar um pouco tinha cabeça andar a roda pediu um banho morno tomou um cálice de conhaque e recolheu-se raimundo era um bonito rapaz de 26 anos um tipo verdadeiramente brasileiro se não fosse os grandes olhos azuis que puxaram o pai tinha os cabelos muito pretos lustrosos e crespos a tês morena um pouco amulatada porém pálida e fina os dentes claros que mais sobressaiam na negrura indiana do bigode tinha estatura alta e elegante o pescoço largo o nariz direito e a fronte espaçosa porém o que mais impressionava de sua fisionomia o que mais se prendia e fixava na memória de quem o observasse eram seus grandes olhos azuis e sombrios com a pupila muito negra e cercados em forma de amêndoa pelas pestanas crespas as pálpebras esfumadas de violeta tinham uma expressão sensual de tristeza e ternura as sobrancelhas muito desenhadas no rosto como a nanquim faziam sobressair a frescura da epiderme a barba toda raspada com um colorido azulado dava ao rosto os tons simpáticos de uma aguarela sobre papel de arroz vestia-se com gosto e distinção tinham gestos e as palavras delicadas convincentes sua voz insinuava-se no ânimo de qualquer pessoa como um trecho musical do guarani raimundo vinha do rio de janeiro era formado em direito cultivar com sucesso as artes a ciência a literatura e a política nunca pensou bem em sua vida e em seus antepassados para ele estava tudo no futuro o passado dizia era um cadáver completamente estéreo não se transformava extinguia-se o futuro sim era a vida a utilidade e por isso pouco lhe importava o que tinha sido donde tinha nascido lembrava-se todavia de ter saído em pequeno do brasil e afiançava nunca lhe ter faltado o necessário e até o superfluo em lisboa tinha ordem franca quem seria esse bom anjo que de longe o guiava e subsistia certamente seu tutor ou seu tio que seu pai esse sabia raimundo ter morrido antes de sua ida para portugal não porque o conhecesse que se lembrasse de alguém chamá-lo filho esse doce nome era para ele um vinho inteiramente desconhecido mas sabia o por intermédio de seu correspondente e por tirar conclusões de algumas reminiscências vagas da meninice e sua mãe quem seria alguma senhora culpada e receiosa de mostrar sua vergonha seria bonita bem educada raimundo se perdia nessas conjecturas malgrado seu desprendimento pelo passado e sentia uma atração irresistível arrastá-lo fatalmente para a pátria talvez viesse a descobrir o fio do enigma e quem sabe ter uma família como isso lhe seria agradável a ele que sempre vivera só e sem a afeição legítima e duradoura se eu viesse conhecer minha mãe ah perdoava-lhe tudo sentia necessidade de amar precisava se dedicar com entusiasmo a alguém ou alguma ideia não tinha ainda feito uso dessa grande atividade de sentimentos bons ou maus que todo homem possui no entanto a história de raimundo era sabida por todos que conheciam seus parentes no maranhão mas o que tinha ele refletia às vezes em um retrocesso natural de impressões com essa história inútil se até aí na ignorância dela vivera feliz e estimado concluíra seus estudos tinha força e saúde sabia que de bens de fortuna possuía alguma coisa no maranhão que diabo era liquidar tudo isso e voltar de uma vez para a corte descansado e independente e vivendo para o futuro e para a humanidade a história que fosse para o diabo no fim de contas era uma espécie de história da carochinha na corte abriria sua banca de advogado criaria um jornal democrata e em companhia da mulher que o amasse e dos filhos que haveria de ter cultivaria a literatura a música as ciências naturais chegaria quem sabe a ser um homem notável pelo menos a ter uma posição importante e raimundo sentia-se solidamente feliz tinha bastante fé em seu futuro e em seus conhecimentos científicos e sentia por tudo isso uma impaciência legítima e honesta de prosperar subir enriquecer bastante estimado por sua inteligência real e aclamado por suas glórias intelectuais a Alemanha a França a Suíça e os Estados Unidos plantaram-lhe no coração ideias democratas sãs modernas cheias de amor pelo trabalho e raimundo ardia de impaciência por estabelecer sua residência por se manifestar por se dar a conhecer precisava fazer família ter casa estabilidade para no remanso feliz de uma vida de trabalho sossegado e metódico coordenar o que fizer até ali e principiar novas coisas queria enfim da comer sua vida a verdadeira existência até aí preparara-se para ganhá-la para apreciá-la mas só o que lhe faltava era vir ao maranhão pois bem cá estava ainda lhe parecia um sonho e com essas idéias foi que chegou à cidade de são luís agora na independência de seu quarto depois de um banho tépido muito fresco no seu robe de chambre com o corpo meio quebrado da viagem o charuto entre os dedos e os dedos espreguiçando-se no sofá porque não pôde suportar a rede declarou-se confortado bem sentia-se satisfeito consigo quase no fim de seus trabalhos e sorrindo para o teto deixou cair no chão o charuto e adormeceu tranquilamente raimundo nasceu em uma fazenda de escravos na vila do rosário quando seu pai josé pedro da silva aí se refugiara fugido do pará ao grito de mata bicudo nas revoltas de 1831 josé da silva enriquecera no contrabando dos negros africanos e fora sempre mais ou menos perseguido e odiado pelo povo do pará até que por motivos que não vem apelo levantou-se a própria escravatura contra ele que sem dúvida teria sido vítima desses infelizes se não for a preta domingas cuja solicitude e amor abrigaram-no da ira dos revoltosos prevenido contrabandista passou em colume ao maranhão não sem pena de abandonar seus haveres e não sem risco de cair em novos ódios que essa província como vizinha e tributária do comércio do pará mantinha instigada pelo farol contra os brasileiros adotivos e portugueses domingas porém fora previdente enterrando o ouro que pôde salvar metal que naquele tempo circulava por todo o brasil e que mais tarde a guerra do paraguai transformou em condecorações e fumaça a fuga fizeram eles senhor e escrava a pé por maus caminhos nem só em ser preciso enterrarem-se pelos sertões como criminosos mas também por não existir ainda a companhia de vapores e o transporte depender das vagarosas barcas à vela e à remo e às vezes puxadas a corda nos igarapés foram parar no rosário josé da silva tratou de arranjar-se como pôde e mais tarde com o dinheiro salvo pela escrava comprou no lugar denominado são brás uma fazenda onde cultivou café algodão tabaco e arroz três anos depois domingas deu à luz um filho de josé da silva chamou-se o vigário da freguesia e no ato do batismo da criança esta como a mãe receberam solenemente a carta de alforria essa criança era raimundo na capital os ânimos tinham acalmado josé prosperou rapidamente no rosário cercou a amante e o filho de cuidados relacionou-se com a vizinhança criou amizades e finalmente veio a casar pouco tempo depois com a senhora dona quitéria inocência de freitas santiago brasileira rica de muita religião e escrúpulos de sangue para quem um escravo não era um homem e ter a cor negra constituía por si só um crime quitéria foi uma mulher má se existisse hoje conheceria já o banco dos réus mas naqueles tempos sem responsabilidade em que o escravo era uma mercadoria portuguesa que só servia para fartar a ganância dos traficantes em prejuízo do brasil ela como muitas senhoras brasileiras dessa época era impudicamente em sua fazenda o acusador o juiz e o carrasco em suas próprias mãos ou a sua ordem mais de seis escravos sucumbiram ao chicote ao tronco a fome a sede e ao ferro em brasa porém sempre foi devota cheia de superstições tinha também uma capela na fazenda onde a escravatura todas as noites com as mãos inchadas pelos bolos ou as costas lanhadas pelo chicote cantava súplicas à virgem ao lado da capela o cemitério para suas vítimas quitéria casara-se com josé da silva por dois motivos simplesmente porque precisava de um homem e porque sabia que os portugueses são brancos nunca tivera filhos um dia reparou que o marido a título de padrinho distinguia com certa ternura um crioulo da domingas e declarou incontinente não querer aquele moleque na fazenda seu negreiro gritava ela cheia de bilhos para o marido você quer criar seus filhos com as negras em minha companhia era só o que faltava se não tratar de despachar este moleque eu é que o despacho mas é ali para junto da capela josé que sabia perfeitamente de quanto a mulher era capaz foi logo à vila para dar providências para afastar o filho daquela víbora de volta à fazenda gritos horrorosos atraíram-no para o rancho dos pretos entrou desapontado e assistiu o seguinte espetáculo no chão com os pés no tronco a cabeça raspada e as mãos amarradas nas costas estava domingas inteiramente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa ao lado o filhinho de três anos procurava abraçá-la gritando como louco mas de cada vez que se aproximava dois pretos poçantes desviavam a ordem de quitéria o rélio das costas da preta para enxotar com ele o filho quitéria de pé horrível bêbada de raiva gritava ria-se praguejava uivando nos espasmos fragantes da cólera domingas quase morta estorcia-se no chão e no desarranjo de suas palavras e gestos reconhecia-se facilmente a loucura o pai de raimundo teve um assomo de amor e de repugnância e com tal raiva cometeu contra a esposa que a fez cair depois recolheu domingas a casa dos brancos e cercou-a de cuidados que terem companhia e aconselho do vigário do lugar um padre ainda fresco chamado diogo o mesmo que batizara raimundo fugiu nessa mesma noite para a fazenda de sua mãe dona úrsula santiago meia légua daí este vigário diogo era muito da casa das santiagos dizia-se até aparentado com elas o caso é que foi na qualidade de confessor parente e amigo que acompanhou quitéria a casa materna josé da silva por esse tempo chegava à cidade de são luís com o filho aí procurou seu irmão mais moço manuel pedro e entregou-lhe o pequeno que devia ficar em companhia do tio até ter idade para passar a lisboa e matricular-se em um colégio quatro meses depois de volta à fazenda contava ao pobre homem encontrar a paz e o sossego para o resto da vida esperava que a mulher não voltaria à casa mas assim não sucedeu como sabia que não era esperado essa noite e avistasse luz no quarto da mulher apeou-se de longe e receioso de se encontrar com ela e provocar novas questões guardou o cavalo e entrou silenciosamente em casa os cães conheceram-no pelo faro e apenas rosnaram josé manuel conseguiu não ser percebido mas ao passar pelo quarto da esposa ouviu sussurros de vozes e levado então pela curiosidade aproximou-se cautelosamente e colocou o ouvido à parede conheceu logo a voz de quitéria mas com quem conversaria ela a semelhante hora josé da silva conteve a curiosidade e esperou de ouvido alerta não havia dúvida a outra voz era de um homem cheio de raiva o português meteu os ombros à porta e precipitou-se no quarto atirando-se com fúria sobre quitéria que perdeu logo os sentidos o padre diogo pois era dele a outra voz não tivera tempo de fugir e caiu aos pés de josé da silva quando este largou a mulher para se apossar do padre reparou que a tinha asfixiado ficou imóvel houve um silêncio incômodo a situação tornava-se cada vez mais difícil até que o cura recuperando o sangue frio levantou-se consertou as roupas e apontando para o corpo de quitéria disse com firmeza matou-a o senhor é um criminoso cachorro e tu és menos criminoso do que eu de certo perante as leis porque você não pode provar que eu cometesse alguma falta e se tentasse toda a vergonha recairia sobre sua própria cabeça ao passo que eu além de seu crime de injúria feito na minha pessoa sou testemunha do assassino dessa minha infeliz confessada o que posso provar com esse corpo de delito e mostrava a marca das mãos de josé na garganta do cadáver o assassino ficou aterrado e de cabeça baixa vamos lá disse o padre sorrindo e batendo no ombro de josé tudo se pode arranjar só para a morte não há remédio a defunta será sepultada vulgarmente com todas as formalidades civis e religiosas como se tivesse morrido por aí de qualquer moléstia e dando a voz um cunho de autoridade e pelo meu silêncio e descrição sobre o crime exijo o seu esquecimento para a minha falta aceita josé saiu do quarto cego de raiva de vergonha e de remorso que vida sua ia exclamando que vida meu deus o padre cumpriu a promessa o cadáver enterrou-se na capela de são bras ao lado de suas vítimas e todos os do lugar até mesmo os de casa atribuíram a morte de téria ao espírito maligno que se lhe tinha introduzido no corpo o vigário foi o primeiro a espalhar esses boatos e continuou a pastorar tranquilamente seu rebanho sempre tido na conta de homem de muita santidade e virtudes teologais o que ficava bem patente com os copiosos perus capados e galinhas que os devotos traziam-lhe piadosamente de muitas léguas de distância em breve as coisas voltaram todas aos seus eixos josé entregou a fazenda domingas e mais três pretos velhos que alforriou logo e acompanhado pelo resto da escravatura seguiu para a cidade de são luís com propósito de liquidar seus negócios e retirar-se a pátria com o filho domingas pôde enfim descansar em breve fantasiaram uma lenda para são bras e a fazenda ganhou fama de amaldiçoada o criolinho raimundo quando chegou do rosário para a casa do tio na capital estava como facilmente se pode crer com a pele sobre a espinhela a falta de cuidados espalhava-lhe na carinha opaca uma cor térrea e doentia trazia o estômago muito sujo a língua áspera o corpo se finando de maltrato o seu reumatismo articular a tosse convulsa todo ele predisposto a anemia escrofulosa apesar do poderoso instinto que existe em todas as mães a boa domingas nunca podia tratar do filho lá estava a quitéria para desviá-la para cortar-lhe as carícias e por isso quando josé anunciou a mãe de raimundo que a criança ia para a companhia de seu mano na cidade a preta com a dor a arrancar lágrimas desesperadoras abençoou aquela separação raimundo muito amarelo linfático cheio de lombrigas e frieiras foi encontrar na bondade de mariana mulher do tio um amparo a sua fraqueza e um resguardo a pequenina vida que teria fugido se não fosse aquela santa a mulher de manuel era com efeito uma senhora verdadeiramente boa virtuosa como poucas amiga dos seus delicada com todos e seguindo sem afetação e bastante fé os belos preceitos do cristianismo demais a gratidão sempre fora uma das faces mais desenvolvidas de seu caráter como sabia perfeitamente que o marido devia a generosidade do irmão o pouco que tinha julgou-se logo obrigada a desvelar-se pelo filho do protetor servir-lhe de mãe criar aquela almazinha com o leite de seu coração porque o amor dizia ela é tão necessário para a educação moral de uma criança quanto o leite para a educação física raimundo foi por conseguinte desde então tratado como filho ana rosa o único fruto que mariana produziu ainda não tinha nascido e todos esses desvelos sublimes que a verdadeira mulher possui como um tesouro floresceram em proveito do pupilo raimundo em breve era uma criança forte bonita e sadia um belo dia mariana sentiu enjoos canseiras e manchas na face chamou-se o médico e manuel depois de se entender com ele correu ao quarto da mulher e caiu-lhe aos pés mariana vai ser mãe foi um alegrão pela casa manuel andava estonteado e feliz daí a meses nasceu ana rosa praquinha a princípio magra cheia de tosse e com os grandes olhos pretos que puxara mariana os três primeiros meses de sua vida foram um constante combate à morte manuel chorava como um perdido mariana fazia com muita fé promessas aos santos de sua devoção foi devido a isso que mais tarde ana rosa se recordava agradavelmente do anjo da verônica nas festas da quaresma a mãe velava noite e dia o berço da filhinha enferma e ao lado estendido aos pés da doentinha como um cão fiel e amigo estava mundico o outro filho que ele também a chamava mãe e não se lembrava da outra da preta que o trouxe ao peito a criança salvou-se graças aos bons serviços de um médico novo que tinha chegado da universidade de montpellier o doutor joffre desde esse dia manuel não quis outro em casa e regozijava-se sempre da boa aquisição que fizera por esse tempo pouco mais ou menos chegava do rosário a notícia de haver quitéria sucumbido a uma congestão cerebral deu-lhe de repente explicava ao correio com seu grande saco de couro às costas foi obra do sujo credo e pouco depois josé pedro da silva todo coberto de luto com as feições encanecidas e o ar abatido e espantado vinha liquidar seus negócios e partir com o filho para portugal manuel apesar de não aprovar a paternidade de raimundo estimava deveras o irmão e sentia-se de vê-lo tão gasto tão prematuramente envelhecido prontos os negócios josé recolheu-se a última noite que tinha de passar em casa do irmão no dia seguinte embarcaria para a vila do rosário mas não pôde pregar o olho durante toda a noite a lembrança do que sucedera tirava-lhe o sossego do espírito falava só lamentava-se afinal pôs-se a passear de um lado para outro cheio de excitação e remorsos vendo surgir-lhe um espectro de cada canto pelas quatro horas da madrugada manuel impressionado de todas as vezes que acordava ver luz no quarto do hóspede ouvir o som de passos trópicos gemidos abafados e um voziar frouxo e doloroso levantou-se terá alguma coisa josé e embrulhando-se no lençol foi ter com o irmão a porta estava apenas no trinco abriu aí devagar no silêncio macio de suas chinelas portuguesas de trancinha entrou no quarto josé ao sentir rumor voltou-se assustado e dando com o vulto branco soltou gritos de terror recuando com os braços estendidos e a fisionomia inteiramente alterada manuel correu para ele mas antes que tivesse tempo de explicar-se já o assassino de quitéria tinha caído desamparadamente no chão foi um mutim na casa que nesse tempo era no caminho grande e onde os caixeiros de manuel ainda não moravam com o patrão a boa mariana acordou logo em cuidado cheia de zelo um escaldapés depressa dizia apalpando os contraídos e volumosos pés do cunhado tizanas mesinhas de todo o gênero foram lembradas toda a medicina doméstica pôs-se em campo e daí a uma hora o doente voltou a si então fez migamente mariana josé ficou prostrado sobreveio-lhe a síncope uma febre violenta que durou até a noite quando chegou o médico era uma febre gástrica disse este e mais que a moléstia requeria cuidado sossego de espírito nada de bulha principalmente josé apesar da recomendação do médico quis ver o filho abraçou o soluçando e disse-lhe que estava para morrer e no outro dia ainda de cama perfilhou pediu um tabelião fez testamento e chorando chamou manuel para junto de si meu irmão se eu for desta o que é muito possível remete meu pequeno logo para a casa do peixoto em lisboa e concluiu dizendo que o queria com muito saber fosse para um colégio de primeira sorte fica bastante dinheiro não tivesse pena de gastar com o filho que desse ele do melhor e do mais fino com essas coisas o doente piorou e durante os dias de mais risco enquanto josé delirava cheio de febre apareceu em casa de manuel o cura do rosário vinha todo solisto saber do estado de seu bom amigo josé de seu irmão dizia ele com uma grande piedade e não abandonava a casa prestava-se a um tudo com ar discreto serviçal às vezes choramingando que lhe proibiam a entrada no quarto do enfermo manuel e mariana não cansavam de apreciar a solicitude e o interesse com que o bom padre se informava todos os dias do amigo honravam no com recolhimento e respeito chamavam no o jeitoso bom diligente é um santo dizia manuel convencido mariana confirmava acrescentando em voz baixa por adulação não é porque todos sabem que o padre diogo não precisa de migalhas é arremediado é e olhe que sabe aplicar bem o que possui seguia-se uma resenha dos acontecimentos louváveis da vida do santo vigário citavam rasgos e abnegações boas esmolas a criaturas desamparadas perdões de desaforos provas de amizade e desinteresses e assim foi o bom padre se tornando da casa de manuel já contavam com ele para padrinho de ana rosa esperavam todas as tardes para o café e as noites nos serões marido e mulher não perdiam a ocasião de contar as boas pilhérias do paroco glorificar-lhe as virtudes religiosas recomendá-lo as visitas como um bom amigo um protetor um dia em que ele perguntava como sempre cheio de interesse pelo seu doente disseram-lhe em resposta que o José estava inteiramente livre de perigo e que o restabelecimento seria completo com a viagem à Europa Diogo sorriu aparentemente satisfeito mas quem lhe pudesse ouvir o que ia resmungando ao descer a escada ter-se-ia admirado dessas exclamações Diabo! Querem ver que não vai dessa o maldito? E eu que já o tinha para o despachado! No dia seguinte dizia ele aos futuros compadres Bom, agora que o nosso doente está livre do perigo, posso ir mais sossegado para a minha paróquia Já não vou sem tempo E despediu-se cheio de boas palavras e sorrisos angélicos acompanhado ao sair pelas bênçãos da família Senhor vigário, gritou-lhe Mariana da escada Não faça agora como os médicos que só aparecem com as moléstias Seja cá de casa Venha nos ver, padre, acrescentava Manuel Apareça homem! Diogo prometeu vagamente E nesse mesmo dia atravessou o bolquerão com destino a sua querida paróquia A noite em casa de Manuel só se conversou sobre as boas qualidades E os bons precedentes do estimado cura do Rosário José, com grande contentamento de todos em casa Convalhecia prodigiosamente Manuel e Mariana cercavam-no de cuidados Por fazê-lo esquecer a imprudência da madrugada fatal Que supunham fosse o único motivo da moléstia Daí a coisa de um mês José resolveu voltar à fazenda A despeito das instâncias contrárias da cunhada e dos conselhos do irmão O que vás lá fazer, homem? Perguntava este Se era pela Domingas, que diabo? Mandasse-a buscar Porém que o melhor, segundo sua fraca opinião Era deixá-la lá onde estava Uma preta da roça que nunca saiu do mato Não, não era isso Respondi o outro Mas não iria para Lisboa sem dar uma vista dos olhos pelo Rosário Ao menos não vai só, José Eu te posso acompanhar? José agradeceu Que estava forte e em caso de necessidade contava com os canoeiros Que eram todos seus homens E dizia as viagens que tinha feito Contava partidas engraçadas Falava ri do boqueirão Que se deixassem disso Daí a duas semanas estaria de velas para a terrinha E sempre foi A viagem correu-lhe estúpida Como costumava naquele tempo Em que não havia ainda o vapor no Maranhão A fazenda de José da Silva Era enterrada a cinco léguas pelo interior do Rosário Fazia-se por conseguinte necessário Descansar um pouco na vila Comer, beber, tratar do cavalo e partir Os poucos afeitos a tais viagens Tomam sempre um pagem É o nome que aí romanticamente se dá ao guia Este pagem serve menos para mostrar o caminho Que a estrada é boa Do que para disfarçar o terror pelos mocambos Ou pretos fugidos E pelas onças legendárias e cobras terríveis De que falavam com assombro Em todos os sertões do Maranhão Há quilombos ou mocambeiros É o lugar onde vivem os escravos fugidos Com suas mulheres e filhos Formando uma grande família de malfeitores Essa gente quando não pode viver da rapina Vive da caça Que é por lá muito abundante E que facilmente se vende na vila Da sorte que há escravatura Além de tantos mais inconvenientes Trouxe-nos o de povoar Nossos campos de salteadores Em cujas mãos têm caído centenares de vítimas José comprou na vila o que lhe convinha E seguiu sem pagem para a fazenda Como conhecia ele esses campos Como lhe enchiam de tristeza Essas carnalbeiras solitárias Firmes e silenciosas Como sentinelas perdidas Como lhe doíam esses ermos pindovais Essas palmeiras misteriosas Quanta vez não atravessou esses barrancos perigosos Que se perdiam da estrada Perseguindo uma paca ou um viado José da Silva sentia agora Deixar tudo isso Abandonar o encanto selvagem E das florestas brasileiras Ali vivera feliz Largo tempo Amara Enriquecera Tornara-se americano Acostumara-se a música Daquelas árvores seculares A harmonia dos campos As cestas preguiçosas da fazenda A vida de chinelas E peito nu A rede embalada pelo vento O sono guardado por escravos E tinha de deixar tudo Ia custar-lhe muito Ia Para que negar Pensava ele Habituara-se aquelas terras Parou e como fizesse quatro léguas Sentiu vontade de comer No interior do Maranhão O viajante tem de costume Só pousar e comer nas fazendas Que vai encontrando pelo caminho Por isso todas elas têm casas Exclusivamente destinadas para esse fim Porém José Que aliás pernotara aí muitas vezes E que sabia perfeitamente Com que rigor é observada A hospitalidade nesses lugares Não quis todavia Suportar a companhia de ninguém Receioso de que Interrogassem-nos sobre a morte da mulher Ou quando menos de que Atrasassem-lhe a viagem Jantou por conseguinte no campo E seguiu Estava escurecendo As cigarras começavam a cantar A forte natureza envolvia-se pouco a pouco Em uma coberta vaporosa e sombria Para dormir Anoitecia Então José sentiu grande desejo de chegar a casa Encontrar uma mesa farta Aceiada Onde comesse e bebesse à vontade Como Dantes Queria sua cama larga de casados Mas nada encontraria O quarto em que dormia Dantes Devia estar a essas horas Um ermo pavoroso A cozinha fria Os armários vazios A horta murcha Os potes secos O leito sem mulher Que desconsolo Apesar de tudo Sentia saudades Pungentes Por Quitéria Como o homem Precisa da família Considerava ele No seu isolamento Aquele padre Amaldito Quem sabe Talvez eu a perdoasse E ela se convertesse Viesse a ser Uma boa companheira Dócio Virtuosa Mas ele Ah Nunca Ele existiria E a dúvida É o pior dos tormentos Ah Ele é que eu devia ter matado E depois de pensar muito Não Antes assim Esta conclusão Mais arrancada Pelo espírito religioso Do que pelo coração Foi acompanhada De um movimento Rápido de esporas O cavalo disparou Foi um correr Vertiginoso José Parecia dormir Na regularidade Do galope De repente parou Um sussurro Longínquo de vozes E tropel de cavalos Despertou A noite Isalava da floresta Como uma nuvem Medonha Que se eleva Cheia de fantasmas E terrores Havia uns restos De claridade Do dia E já um balbuciar Confuso De trevas Nos lugares Perto do Equador Como o Maranhão Os dias E as noites São sempre Do mesmo tamanho Às vezes Já brilha a lua Com a altivez De um novo monarca Que inspeciona Seus domínios E o céu Ainda está Ensanguentado Da púrgura Do último sol Que se esconde No horizonte Como um rei Caído E envergonhado São belíssimos Os crepúsculos Do norte Do Brasil São os mais Belos Do mundo José Cheio de pavor Entalado Na agonia Suarenta De seu remorso Assistia Sem apreciar Um espetáculo Esplêndido No poente Descambava O sol E com seus últimos Raios Retocava Com a minuciosidade De um bom Paisagista Todo o campo E as nuvens De tons quentes E vigorosos Desse lado Tudo mostrava Uma face Avermelhada E fugace Ao passo Que do lado oposto Uma claridade Muito fresca E doce A claridade Da lua Debuchava No horizonte O perfil Duvidoso Das carnalbeiras E dos pindovais Do claro Escuro Desse lado Um grupo Confuso E sussurrante Se agitava E crescia Progressivamente Era uma caravana De ciganos Dessas que antigamente Abundavam no rosário E vão escassiando Em nossos dias Vinha se aproximando Vagarosamente No passo pesado De uma boiada E na solidão Tristonha Da floresta Iam-se pouco a pouco Distinguindo vozes E contornando Grupos de homens Mulheres E crianças De todas as cores E de todas as idades Que cavalgavam Magníficos cavalos Uns cantavam Na cadência monótona Do passo do animal Outros tocavam viola E este acalentava O filho Aquele repetia Modas Que lhe ensinara Viam-se homens De calça E quinzena Cabelos grandes O ar indolente Preguiçoso Cachimbo No canto da boca O olhar voluptuoso E vago Ao lado deles Mulheres morenas Fortes Com os cabelos Muito pretos Escorrendo Pela opulência Das espáduas Sentadas A moda De odaliscas Em volumosas Troxas Sobre o cavalo Algumas traziam Filhos Ao colo Ou na garupa E lenta e pesadamente A caravana de ciganos Se aproximava José escondeu-se No mato Para ver passar Vinham com certeza Enxotados De alguma fazenda Porque o guia Um velho membrudo De grandes barbas brancas Olhos Cor de fumo Sombrios Fundos E contraditoriamente vivos Levantava de vez em quando O braço Descarnado E ameaçava o poente Jacareste Pequen Diabo Atravessado Tu sejas Na boca De um bacamarte E a voz rouca E profunda Do velho Perdia-se Na floresta Uma mulher Bela Com o colo Nu Fresco A garganta Carnuda E lisa Meio deitada No regaço Do velho Procurava Com o olhar Muito mole De uma ternura Úmida Escrava Diminuir-lhe A cólera E vagarosamente Foi passando A caravana De ciganos Iluminada Pelos últimos Raios Da claridade Poente E pouco a pouco O sussurrar De vozes Se foi perdendo No murmúrio Misterioso Da floresta Como no horizonte Se perdia A última Réstia De luz Vermelha Em breve Tudo recaiu No silêncio Primitivo E a lua Do alto Aguarelava Fantasticamente De uma cor Triste E deslavada A solidão Das clareiras José No meio No meio Do campo Desacompanhado Inteiramente Só Chorava Porque arrancaram-lhe A casa A mulher E a felicidade E depois E insensivelmente Comparava-se ao padre Cheio de raiva De inveja Achava-se Inferior De repente Veio-lhe Esta ideia E se eu O matasse Repeliu-a Mas Ela Teimava Em ficar Em espreitar As outras Ideias E vinham E vinham-lhe A lembrança Com uma Reminiscência Lúcida E saudosa O seu casamento Os estremecimentos Felizes Do noivado O namoro De Quitéria Nunca Tudo isso Lhe pareceu Tão bom Tão apetitoso Como agora Descobria Na mulher Virtudes E boas qualidades Para as quais Nunca A tentara Seria eu O culpado De tudo Não teria sido Um bom marido Faltaria em mim Carinhos Interrogava ele A própria consciência Esta queria acusá-lo Ele defendia-se Explicava-se Citava fatos Dedicações De sua parte Dava satisfações A consciência Que insistia Em acusá-lo Finalmente José Abriu a chorar Como um perdido Surpreendeu-se Nesse estado Quis fugir De si mesmo E cravou As esporas No cavalo Correu muito A rédea solta Como se fugisse Da própria sombra Que o perseguia E se eu O matasse Era a maldita Ideia Que rei aparecia À superfície De seus pensamentos Como um corpo Que se atira Com um impulso No fundo D'água E em pouco Volta à tona Não, não E o cavalo Galopava Não, não Basta um E assanhavam Cílios remossos Uma nuvem Esconder A lua Espectros Disformes Antolhavam-se Lhe na passagem Suava frio Estremecia Na cela O menor Mexer de galhos Eriçava-lhe Os cabelos Corria Faltava-lhe pouco Para chegar à fazenda Uma miserável Distância E todavia Mais lhe custava Esse pouco Fechou os olhos Deixou o cavalo Correr à toa Galopando E via A mulher morta Com a boca Muito aberta Os olhos Vidrados A pedir-lhe perdão Com uma voz Fúnebre Impossível A língua áspera Enorme A dar-lhe Voltas na boca E via Aquele padre Miserável A seus pés Eguer-se Sorrindo Para bater-lhe No ombro Apresentar-lhe Um alvitre Propor uma condição E passar logo Para uma ameaça Brutal De chumbo Tenho-te na mão Assassino Se me quiseres Punir Posso entregar-te A justiça E José gritou Como doido Eu aceitei Diabo Eu aceitei E soluçava E se eu O matasse Era outra vez A ideia teimosa Que vinha À superfície D'água Nisso O cavalo acuou Um vulto negro Estremeceu Por detrás De uma moita De murtas E uma bala Seguida Da detonação Seca de um tiro Varou o peito De José da Silva Os pretos Na fazenda Viram aparecer O cavalo Tinham ouvido O tiro Acudiram logo À procura Da vítima Domingas Precipitou-se Sobre o defunto Beijando-lhe as mãos E as faces Num delírio Meu senhor Meu amigo Meus amores E chorava Freneticamente Foi ele Gritava Foi aquele Malvado Em seguida Levantou-se A rir E a dançar Batendo palmas E cantando Foi o padre Santinho De cá Que o matou Que o matou Tralala Tinha-lhe voltado A loucura O crime Foi atribuído Dos mocambeiros E o corpo De José Enterrado Junto à sepultura De Quitéria Ao lado Da capela Que principiava A desmoronar A míngua Dos antigos cuidados A fazenda Em breve Se converteu Em tapera E inventaram-se Histórias Fantásticas E superstições De todo o gênero Para explicar-lhe O abandono O vigário Do lugar Pessoa De muita estima E critério Confirmava Esses boatos E até Amaldiçoava A quem lá fosse Diziam anos depois Que nessa Amaldiçoada Tapera Vivia uma Feiticeira preta Que as noites De luar Saia a imitar O canto Da mãe da lua Dançando E levantando Os braços Cadavéricos Sobre a cabeça Em uma postura De dança Horrível Ninguém queria Verificar o que era Aquilo E o caminheiro Descuidado A quem levasse O caso por aí Via percorrer O cemitério Um vulto alto E magro De feiticeira A cantar E rodar A morte De José Produziu Um grande Abalo No ânimo De manuel E da esposa Raimundo Sentiu-se Bastante Posto que fosse Uma criança E bem poucas Vezes Visse o pai Sabia Adivinhava Que muito Devia A esse Bom homem Cujas Visitas Raro Lhe não Deparavam Presentes E afagos Todavia Como é natural Naquela idade Nunca tratara De verificar Ao certo Que espécie De relações Existiam Entre seu velho amigo E a senhora Que julgava Sua mãe Teria ele Por esse tempo Cinco anos Vestiram-no de lustrim E disseram-lhe Que estava de luto Pelo pai Manuel tratou Do inventário Do irmão Recebeu O que cabia A si E a mulher Depositou No recém-criado Banco da província O que pertencia Ao órfão E apesar Das vantagens Que propôs Para vender Ou arrendar A fazenda São Brás Ninguém a quis Feito isto Escreveu Para Lisboa Pedindo esclarecimentos A casa de Peixoto Costa e Cia E depois De bem informado Remeteu O sobrinho Para um colégio Custou muito A bondosa Mariana Separar-se De Raimundo Doía Aquele coração Bom e materno Ver partir assim Tão sem mãe Uma criança De cinco anos Contudo O pequeno Depois de bem Enroupado Foi metido A chorar Dentro de um navio E partiu Lamentou-se Muito em viagem Que lhe dessem Sua querida mamãe Queria a seu lado Dona Mariana Quando lá chegou Teve horror De tudo Que cercava E todavia Foi bem tratado Seu correspondente Hospedou Como um filho Arranjou-o No colégio Recomendou-o Muito ao diretor Um velho De grande paciência Raimundo Envergou o uniforme Da casa Recebeu um número E enfrentou as aulas A princípio Sempre que estava só Chorava Tinha medo Tinha medo do escuro A noite cozia-se Com a parede Abraçado aos travesseiros Não gostava dos outros meninos Porque chamavam No calor O macaquinho Raimundo Como a maior parte Dos brasileiros Recebera uma péssima Educação primária Tinha medo do papão Era teimoso Cheio de caprichos Ressentia-se do Tenha modo menino Comporte-se Esteja quieto E outras frases Estragadoras Com que os pais estúpidos Costumam intimar os filhos Você é de lá ou de cá? Perguntavam-lhe os colegas Para bulir com ele Nas horas de recreio Eu sou de lá Dizia Raimundo Com medo Oh coisa Como te chamas? Perguntaram-lhe De uma feita Mundico Houve um coro De gagalhadas Mundico E riram-lhe Nas bochechas O filho de José Emendou logo Timidamente Oprimido Pela vaia Raimundo Foi que eu disse Roi-mundo Gritou um Mundico Exclamou outro E Raimundo Ficava aborrecido Deslocado No colégio Era ele O único estudante Que se chamava Raimundo Davam-lhe vaias Por amor do nome Puxavam-lhe a blusa Batiam-lhe na cabeça Cortada a escovinha Até que ele De enfiado Retirava-se a chorar Triste Desacompanhado Com a idade Porém Apareceram-lhe os amigos Então a vida Não lhe corria Tão crua Quase que já Não tinha saudades Do Brasil Faziam palestras Os colegas Cobriam-no De perguntas Sobre o Brasil Como eram Os selvagens Se havia mulheres Nuas pelas ruas E se nunca Ele tinha sido Flechado por um caboclo Um dia recebeu Uma carta Da senhora Dona Mariana E pela primeira vez Recolheu-se A pensar Seriamente em si Mas suas reminiscências Não iam além Da casa do tio Contudo Quis parecer-lhe Que sua verdadeira Mãe não era Mariana Essa vinha A ser sua tia Mulher de seu tio Manuel E até Se lhe não Mentia A memória Ia jurar Ter ouvido Dela própria Falar as vezes Na outra Na verdadeira Quanto a seu pai Devia ser aquele homem Que uma noite Apareceu-lhe Magro e pálido E por quem pouco tempo depois Vestiram-no Todo de luto Raimundo lembrava-se Perfeitamente Da última vez Que estivera com esse homem Lembrava-se Como se fosse ontem E ele já estava Deitado para dormir Chamaram-no Levantou-se E foi todo Sarapantado A sentar-se Nas pernas do sujeito E Raimundo Recordava-se Até que o contato Das barbas de José Tinha nessa ocasião Uma umidade aborrecida Que agora Atribuía As lágrimas Depois foi Deitar-se E não pensou Mais no homem Das barbas Recordava-se Também Da moléstia De José Dos beijos E abraços Que este Lhe dava Solucendo E o véu Misterioso De todas Essas reminiscências Envolvia-lhe O coração De um modo Vago Perplexo E triste Sentia um desejo Muito seu De abraçar Mariana E perguntar-lhe Pelo pai E pela outra mãe Os anos No entanto Se passaram E Raimundo Sempre cercado De dúvidas De irresoluções Concluiu Os preparatórios Estava Habilitado A passar Para Coimbra Matriculou-se Na academia Desde então Principiou Para ele Uma outra Vida Ao entrar Na academia De direito Recebeu A notícia Da morte De sua Benfeitora Raimundo Chorou Amargamente A saudade A saudade Apegou-se Por bastante Tempo A sua vida Como Um parasita Incômodo Chegou A parecer-lhe Que o Maranhão Ou melhor Que o Brasil Tinha-se Extinguido Para ele Porém As mágoas Foram Desaparecendo E com Elas Os últimos Vestígios Da meninice O rapaz Saiu Da criança Alegre E feliz Como É sempre A mocidade Adquiriu Novas Amizades Enfiou A clássica Batina De Coimbra E afinal Reparou Que tinha Talento Escreveu Epigramas Satirizou Com graça Os professores Antipáticos Foi Imitado Temido E odiado No segundo Ano Deu Para Namorar Atirou Se aos Versos Líricos Apaixonados Teve Ideias Foi Aplaudido Pelos Colegas No terceiro Ano Deu Para Janota Gastava Mais Alguma Coisa Veio Lhe a Mania Dos Jornais Escreveu Com Entusiasmo No quarto Distinguiu Se na Academia E Daí Por Diante Ficou Um Homem Fez Se Sério Estudioso E Cortês Seus Discursos Acadêmicos Foram Apreciados Elogiaram Lhe A Tese Escreveu Contra a Forma Do Governo Português E Principiou A Sentir Cócegas Pelo Brasil Formou Se Pensou Então Em Uma Viagem Em Coimbra Todos O Chamavam Rico Tinha Ordem Franca Preparou As Malas Seu Único Pensamento Sua Ideia Fixa Era Viajar Instruir Se Abranger Muitos E Variados Conhecimentos Fazer Se Um Homem Útil E Estimado Universalmente Sentiu Um Grande Esforço Uma Vontade De Ferro Amarrá-lo Ao Trabalho Compreendeu Que Nascera Para As Lutas Que Era Um Eleito Da Geração Nova E Sentiu A Necessidade Restrita De Fazer Abnegações Pelo Estudo De Sacrificá-se A Ciência Tinha 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 Mocidade Saúde Era Feliz Porém Às Vezes Uma Sombra De Tristeza Mesquinha Passava-lhe Pela Fronte Larga E Inteligente É Que Não Sabia Ao Certo De Quem Descendera Por Várias Vezes Foi A Casa De Seu Correspondente Lisboa E Procurou Disfarçadamente Informar-se De Sua Família Nada O Peixoto Dizia-lhe Em tom Seco Que O Maranhão Estabelecido Na Rua Da Estrela Como Um Armazém De Fazendas Por Atacado E Mais Nada De Sua Mãe Nenhuma Palavra Nenhuma Atribuição Longínqua Quem Seria Ela Talvez Irmã Daquela Boa Senhora Que Foi Para Ele Uma Segunda Mãe Mas Por Que Tanto Mistério Seria Alguma História Tão Vergonhosa Tão Revoltante Que Ninguém Se Atrevesse Revelá-la Seria Ele Enjeitado Não De Certo Que Se Recordava Da Fisionomia Daquele Homem Que Ia Jurar Ser Seu Pai E Além Disso Possuía Um Legado Era Herdeiro Proprietário No Maranhão E Raimundo Perdia-se Em Um Abismo De Conjecturas Das Cartas Que Recebia Do Brasil Nenhuma Só Falava Em Seu Passado Que Ferro E Sentia Uma Curiosidade Irresistível Arrastá-lo Para O Maranhão Às Vezes Por Muito Esforço A Memória Conseguia Extrair Aos Bocadinhos Do Passado Reminiscências Vagas Incompletas Recordava-se Imperfeitamente Da Pequenita Da Aniquita Que Muitas Vezes Adormecer A Seu Lado Na Mesma Rede Recordava-se Da Senhora Dona Maria Barbosa A Mãe De Mariana Que Vinha Com Muito Aparato Visitar A Neta Passar Dias A Velha Chegava A Noite Em Seu Palanquim Carregado Por Escravos Vestida De Nome Roda Cercada De Moleques Precedida Por Um Preto Com Lampião De Folha Oitavado Duas Velas No Centro Sempre Ralhando Gritando Batendo Nos Escravos E Implicar Com Ele Com O Bodete Como Ela O Chamava E Recordava-se Do Rosto Descaído De Maria Barbosa De Seus Olhos Castanhos Muito Claros Seus Dentes Triangulares Cortados A Navalha Como Barbaramente Faziam Dantes As Senhoras No Maranhão E Ainda Hoje Usam As Casa Estava Toda Silenciosa E Impregnada Daquele Cheiro Mariana Gemia Em Seu Quarto Manuel Passeava De Um Lado Para Outro Na Varanda Inquieto Desorientado Porém De Repente Apareceu Na Porta Da Alcova Uma Mulata Gorda A Quem Davam O Tratamento De Inhaco Madre Vinha Alvoroçada Chamou De Parte Manuel E Daí A pouco Todos Ficaram Alegres E Felizes Raimundo Então Nada Compreendeu De Tudo Isto Disseram Que Mariana Receberam Uma Menina De França E Ele Acreditou E Com Isto Lembraram Outras Coisas Como Por Exemplo O Macassá Muito Cheiroso Com Que Mariana Perfumava Todas As Manhãs O Cabelo Porém De Tudo O Que Melhor Se Recordava Era Dos Lampiões Feios Com Que Iluminavam A Cidade Do Maranhão Ainda Não Havia Gás Nem Querosene As Ave Marias Vinha Um Preto Era O Acendedor Desatava Corrente Abria O Lampião Despejava Lhe Um Pouco De Água Ras Misturada Com Álcool Acendia O Guindava Para Seu Lugar E Seguia Adiante Que Mal Cheiro Não Havia Nos Cantos Dos Lampiões Oh Maranhão Devia Ser Horrível Uma Cidadezinha Cínica Contudo Raimundo Queria Lá Ir Sentia Atrações Por Essa Pátria E Demais Desde Que Se Emancipara Seus Interesses Materiais Reclamavam Essa Viagem Tenho Lá Meu Tio Irei Para Casa Dele Raimundo Foi Ao Escritório Do Peixoto Em Lisboa Sacou Uma Quantia Maior Abraçou Os Amigos E Fez De Velas Para França Passou Pela Espanha Visitou A Itália Foi A Suíça Esteve Na Alemanha Deu Um Pulo A Londres E No Fim De Três Anos Chegou Ao Rio De Janeiro Ali Encontrou Um Sócio Da Casa Dos Correspondentes De Lisboa Demorou Se Um Ano Ganhou Amigos Teve Entusiasmo Pela Corte Achou Se Feliz Com Ser Brasileiro E Resolveu Estabelecer Sua Residência No Rio E Mas era preciso lá ir Era justamente Só o que lhe faltava Com essa viagem Pensava Ele Visito Minha Provincia Liquido Meus Bens E Conheço Minha Família Três Coelhos Para Uma Caja Dada Verdade Verdade Não é De todo Mal Passo Pelas Provincias Dou um Pulo Ao Pará E Ao Amazonas Que Desejo Muito Conhecer E Volto Descansado Para O Rio Espírito Tranquilo Meus Haveres Reduzidos A Moeda E O Meu Futuro Certo No Fim De Contas Sou Um Homem Bem Feliz A Viagem Pela Europa Fizera Lhe Bem Estava Mais Forte Mais Homem Gabava Se De Experiência Conversava Sobre Todas As Coisas Sabia Entrar Em Uma Sala Tinha Fina Educação E Uma Instrução Variadíssima E Sólida Era Bonito Bastante Talento Nada Lhe Faltava As Mulheres Babavam Se Por Ele E Nessa Disposição Feliz Tomou O Cruzeiro E Partiu Para O Maranhão Fim Do Capítulo Três Travado Por Adriana Sacioto Capítulo 4 De O Mulato De Aloísio Azevedo Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Adriana Sacioto Entretanto Com a Chegada De Raimundo Reuniram Se Em Casa De Manuel As Velhas Amizades Da Família Vieram As Sarmentos Com Seus Enormes Penteados Umas Moças Feias Por Em De Grandes Cabelos Muito Elogiados E Conhecidos Na Província Tranças Como As Das Sarmentos Cabelo Bonito Como As Das Sarmentos Cachos Como Das Sarmentos Estas E Outras Frases Converteram Se Em Fórmulas Invariáveis Não Conheciam Outro Termo De Comparação Para Cabelos E Daquela Popularidade Ostentavam Sempre O Famigerado Cabelo Em Grandes E Ridículos Penteados Tenho Pena Afetava As Vezes Dona Bebina Esta Era Bernardina De Ter Tanto Cabelo Para Desembrulhá Lo É Um Martírio Quando Tomo Banho E Não Me Penteio Logo Ou Quando Passo Um Dia Sem Botar Olho Ah Dona Nem Lhe Digo Nada E Arregalava Os Olhos E Cabelera Como Se Descrevesse Uma Caçada De Leões A Família Sarmento Compunha Se Além Dessa Dona Bibina De Outra Rapariga E De Uma Senhora Muito Nervosa Com Cinquenta Anos Tia Das Moças E Que Só Falava Em Moléstias Sabia Remédios Para Tudo Tinha Um Grosso Livro De Receitas Guardava Sempre As Abaixo De Deus Era Um Santo Remédio Para As Dores De Ouvido Em Casa Tinha Uma Variadíssima Coleção De Vidros Púcaros E Garrafas Chamava-se Maria do Carmo E As Sobrinhas Tratavam-na Por Mamãe Outrinha Era Sumamente Apreensiva E Entendia De Doces Viúva Passara A mocidade No Recolhimento De Nossa Senhora Da Anunciação E Remédios Onde Tivera Seu Primeiro Filho Do Homem Com Quem Depois Se Casara O Tenente Espigão Do Exército Um Espalha Fateiro Dos Quatro Costados Muito Atirado De Gâmbias Andava Sempre Fardado E Desembanhava A Durindana Por Da Aquela Palha Contavam Dele Que Um Dia Em Um Jantar Perdendo A Paciência Com O Perú Que Parecia Querer Resistir Ao Trinchante Espigão Arranca Do Chanfalho E Esquartéjo Teimoso Ovíparo Com Grandes Apparatos Marciais Muito Pulha Fazia Medo As Crianças Afiando E Arrastando A Espada Pelo Tijolo Das Casas E Lisonje Se Quando Lhe Diziam Que Se Lado E A Todos Contava Que Em Moço Fora Poeta Referia Se A Meia Dúzia De Recitativos E Acrósticos Que Inspirara Lhe Dona Maria Do Carmo No Seu Tempo De Recolhida O Tenente Espigão Morreu De Indigestão No Dia Seguinte A Uma Tremenda Ceia Na Qual Praticara A Imprudência De Comer Sozinha Uma Salada De Pepinos Seu Memória De Seu Espigão Nunca Mais Comeu Pepinos E Seu Ódio Implacável Estendia Se Por Toda Família Do Assassino Não Queria Ouvir Falar De Abóboras Nem De Jurumu Ai O Meu Rico Tenente Lamentava Se Ela Com Referência A Morte Do Marido Que Maneiras De Homem Que Coração De Pomba Aquilo É Que Era Um Marido Bom Como Que E Sua Voz Tinha Sentimentalismo Erótico E Senil De Viúvas Inconsoláveis Completava Esta Família A Outra Sobrinha De Dona Maria Do Carmo Era Uma Criaturinha Sumamente Magra E Nervosa Nariz Muito Afilado Grande Sempre Gelado Mãos Uçudas E Frias Olhos Sensuais E Dentes Podres Era Detestável E Os Rapazes Do Comércio Chamavam Na Lagartixa Etelvina Fazia-se Muito Romântica Presava Sua Cor Cadavericamente Pálida Suspirava De Cinco Em Cinco Minutos E Sabia Estropear Modinhas Sentimentais Ao Violão Diziam Em Ar Muito Sério Que Ela Tivera Aos Dezesseis Anos Uma Forte Paixão Por Um Italiano Professor De Música Que Fugir Aos Credores Para O Pará E Que Desde Então Etelvina Nunca Mais Tomara Corpo Achava-se Também Presente A Senhora Dona Amância Souzelas Velha De Grande Memória Para Citar Fatos Datas E Nomes Lembrava-se Sempre Do Aniversário Natalício De Seus Numerosos Conhecidos E Filava-lhes Impreterivelmente Nesse Dia O Jantar Vivia A Falar Mal Da Vida Alheia E Passava A Custa Dela Quer Dizer Não Morava Em Casa Própria Levava De Passeio Quinze Dias Em Casa De Uma Amiga Outros Quinze Em Casa De Um Parente O Mês Seguinte Na Casa De Um Parente E Amigo E Assim Por Diante E A Qualquer Parte Metia Se Onde Não Era Chamada E As Duas Por Três Era De Casa Conhecia Todo Maranhão Contava Sem Reserva Os Escândalos Que Lhe Caíam No Bico E Andava Sozinha Na Rua Durante O Santo Dia Passariando Por Toda Cidade De Chale Metendo Nariz Em Tudo Se Morria Alguém Conhecido Sempre Lavava E Vestia O Cadáver Cortava Lhe As Unhas Dizia Os Lugares Comuns Da Consolação E Fora Sempre Tida Por Muito Serviçal Dona Mância Souzelas Era Cronicamente Virgem Nunca Casara E Dizia Constantemente Haverem Moça Rejeitado Muitos Casamentos Bons Dava Se A Coisas De Igreja Sabia Vestir Anjos De Procissão E Pintava Os Cabelos Com Cosmético Preto Detestava O Progresso No Seu Tempo Gritava Ela Às Vezes Com Azedume As Meninas Tinham Sua Tarefa De Costura Para Tantas Horas E Haviam De Por Ali O Trabalho Se O Acabavam Mais Cedo Do Que O Prazo Marcado Iam Descansar Boas Desmanchavam Minha Senhora Desmanchavam Para Fazer De Novo E Hoje Perguntava Com as Mãos Nas Cadeiras Hoje É O Macavelismo Da Máquina De Costura Dá-se Uma Tarefa Grande E É Só Zuc 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 E Está Pronto O Serviço E Daí Vai A Sirigaita Pôr-se De Leitura Nos Jornais Tomar Conta Do Romance Ou Então Para Indecência Do Piano Filha Sua Jurava Não Havia De Aprender O Tal Instrumento Porque Se As Desavergonhadas Queriam Tocar Era Para Melhor Estar De Conversa Com Os Namorados Sem Que Os Outros Desconfiassem Falava Mal Da Iluminação A Gás Dantes Os Escravos Tinham Que Fazer Dizia Depois Do Jantar Iam Todos Aprontar E Acender Os Candeeiros Limpá-los Deitar Azeite Novo E Colocá-los Em Seu Lugar E Hoje É Chegar O Palitinho De Fogo A Bruxaria Do Bico De Gás E Caia-se Na Pândega Já Não Há Tarefa Já Não Há Cativeiro É Por Isso Que Eles Andam Tão Desavergonhados Chicote Chicote Até Dizer Basta É Tivesse Eu Muitos Que Juro Lhe Pela Benção De Minha Madrinha Lhes Havia De Tirar Sangue Do Lombo E Terminava Com Uma Careta Religiosa Quando Deus Nosso Senhor Os Fez Negros Não Foi Por Boa Coisa Era Isso A Dona Mansa Souzelas Porém Sua Especialidade O Que A Tornava Mais Apreciável Para Os Rapazes E Detestada Pelos Pais De Era Seu Inveterado Costume De Contar Anedotas Baixas E Grosseras Fora Sempre Muito Desbocada E No Entanto Os Burgueses De Sua Roda Diziam Num Froxo De Riso Com A Dona Mância Não Pode A Gente Estar Sério O Diabo Da Velha Tem Uma Graça A Nossa Conhecida Euphrazinha Também Não Faltara Ao Chá Toda Ela Enfeitada De Lacinhos De Fita Muito Empoada De Arroz Murininha Com As Feições Muito Desenhadas A Superfície Da Cara E Com Um Sinal Mal Feito De Nitrato De Prata Espalhado Ao Lado Esquerdo Da Boca Era Para Ficar Do Tamanho De Uma Pulga E Saiu Do Tamanho E Do Feitio De Um Feijão Preto Sara Coteava Se Na Cadeira Cheia De Movimentos Miudinhos Levantava Se De Vez Em Quando Para Dizer Um Segredinho A Ana Rosa Enquanto Lhe Endireitava O Penteado Nestes Passeios Espiava De Esguela Para Os Quartos E Para Varanda Dando Fé E Voltava Para Sua Cadeira Mirando Se Furtivamente Nos Espelhos Da Sala Sempre Muito Curiosa Querendo Achar Em Tudo O Que Lhe Diziam Uma Significação Dupla Trejeitando Para Fingir Que Compreendera Perfeitamente Tinha Voz Sibilante Cheia De Afetação Assoviava Os S E Dizia Silabadas Freitas Em Casa De Quem Ana Rosa Tivera O Último Hesterico Lá Estava Com Sua Filha A Querida E Repolhuda Lindoca O Freitas Era Um Homem Desquitado Da Mulher Que Se Atirara Aos Cães Explicava Ele Friamente Sempre Muito Teso Magro Alto Com O Pescocinho Comprido No Infalível Colarinho Apinou Não Relaxava As Calças Brancas E Gabava Se Futilmente Do Segredo De Conservá-las Limpas E Engomadas Durante Uma Semana Tinha Sempre O Colarinho Em Pé E Duro O Peito Da Camisa Irrepreensível E A Gravata Invariavelmente Preta Tratava Uma Enorme Unha No Dedo Mindinho Com Bigode Tingido Falhado E Muito Espichado Nunca Consentiu Que Barbeiro Algum Lhe Encostasse A Mão No Rosto Fazia Ele Mesmo Sua Barba Um Dia Sim E Outro Não Escondia A Calva Com Os Fios Com Do Brasil Afet 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 No Falar Gostava De Fazer Estilo E Sempre Que Se Referia Ao Imperador Repetia O Nosso Defensor Perpétuo Chamavam No Habilidoso Em Tempo Fizera Com Muita Paciência Uma Árvore Genealógica Da Família E Mandara Litografar No Rio Isto Foi Muito Apreciado E Comentado Em Todo Maranhão Freitas Era Empregado Público Há Vinte Anos Só Faltara Três Vezes A Repartição Por Uma Queda Uma Indigestão E No Dia De Seu Casamento Contava Isto A Todos Com Glória Quando Estava Suado Contentava Se Com Aspirar O Fortun Do Conhaque Isto Basta Para Fazer Me Ficar Tonto Dizia Com Uma Repugnância Virtuosa Afiançava Ter Horror As Cartas Porém Nunca Tocava Que O Médico Dissera Não Achar Prudente Fumara Porém O Médico Dissera Do Charuto O Mesmo Que Do Clarinete Nunca Mais Fumou Não Dançava Para Não Suar Falava Com Raiva Das Mulheres E Nunca Comia Noite Além Do Chá Nada Dizia Firmemente Estivesse Onde Estivesse Retirava Se Infalivelmente A Meia Noite Usava Sapatos Rasos De Polimento E Nunca Abandonava O Chapéu De Sol Jamais Saíra Do Maranhão Tinha Um Medo Horrível Do Mar Nem Para Ir Alcântara Afirmava Ele Conversando Esta Noite Daqui Para O Gavião Nada Quero Morrer Em São São Bom Jesus Dos Passos Muito Arranjadinho Em Casa Dele Havia De Tudo Como Na Botica Diziam Os Amigos Só Falta Dinheiro Acrescentava Freitas Em Há Discreto De Peléria No Mais Era Sempre O Mesmo Homem Nunca Dera Para Estou Vices Em Rapaz Fora Sempre Metido Consigo Não Gostava De Dívidas Colecionava Selos Velhos Dava Homeopatia De Graça Tal Da Lindoca Era Uma Menina De Dezesseis Anos Pequenina Extremamente Gorda Quase Redonda Não Era Feia Muito Estúpida Porém De Bom Coração E Um Temperamento Honesto A Lindoca Está Engordando Até Nos Miolos De Seu Frazinho Uma Vez Lindoca Freitas Tinha Muita Vontade De Casar E Amava Extremosamente O Pai A Quem Só Tratava Por Inho Tenho Desgosto Desta Gordura Lamentava Se Elas Amigas Que Elogiavam Lhe A Exuberância Das Carnes Se Eu Soubesse De Um Remédio Para Emagrecer Tomava Não Te Desconsoles Lindoca Gordura É Saúde Dá-me Gordura Que Te Darei Formosura E Com Estas E Outras Palavras As Amigas Procuravam Consolá-la Porém Lindoca Vivia Triste Há Três Anos Achava Se Gorda Demais E Daí Para Cá Criara Sempre Novas Enxúndias Suava Cada Vez Mais Cansava Por Cinco Passos Estava Vermelha Era Um Desgosto Sério Tomava Vinagre Corria Pela Varanda Mas Qual As Banhas Sempre A Aumentarem Sempre Cada Vez Mais Redonda Mais Boleada A Casa Cada Vez Mais Estremecia Com Seu Peso Os Olhos Desapareciam Na Abundância Das Bochechas O Nariz Parecia Um Lombinho As Costas Uma Almofada Pufava Dias O Piedoso Dias Também Lá Estava Metido Em Um Canto Roendo Ferozmente As Unhas Com Um Olhar Imóvel Sobre Ana Rosa Que Ao Piano Fazia Tocar Uma Passagem Do Balo Em Masquera Em Uma Das Janelas Da Frente Encostados A Sacada Manuel E O Cônigo Ouviam De Raimundo A Descrição De Um Passeio De Paris A Suíça No Resto Da Sala Corria O Sussurro Das Senhoras Que Cochichavam Então Estamos Passando Boqueirão Disse O Freitas Levantando Se Sacudindo As Calças Para Não Criarem Joelheiras E Voltando Se Para Uma Das Sobrinhas De Maria Do Carmo Diga Alguma Coisa Dona Eteovina Eteovina Levantou A Cabeça E Deu Um Enorme Suspiro Por Quem Suspiras Perguntou Lhe Em Um Misterioso Falsete A Velha Mância Que Lhe Ficava Ao Lado Por Ninguém Respondeu Lagartixa Sorrindo Melancolicamente Com Perguntou Lindoca Com Referência A Raimundo Quem O Primo Dona Rosa Primo Eu Creio Que Ele Não É Primo Dona É Disse A Bibina Com A Relia É Primo Por Parte De Pai E Olhe Está Ali Quem Lhe Sabe Bem A História E Indicava A Tia Com O Beiço Ah Resmungou A Outra Por Outro Lado Maria Do Carmo Dizia Amância Souzelas Pois É O Que Lhe Digo Dona Amância Muito Boa Preta Negra Como Este Vestido Cá Está Quem A Conheceu E Batia No Peito Descarnado Muita Vez A Vi No Relho Olha Quem A Verá De Dizer Exclamava Outra Fingindo Ignorada A Existência De Domingas Uma Coisa Assim Só No Maranhão Credo É Como Lhe Digo Minha Rica O Sujeito Foi Forro A Pia Hoje Está Todo Cheio De Fumaças E De Flaucias Cruz Te Arrenego Pé De Pato E Amância Bateu Por Hábitos Nas Faces Engilhadas Nisto Ouviu Se Um Grande Motim Na Varanda Oh Benedito Moleque Oh Peste Estás Dormindo Sem Vergonha E Logo O Estalo De Um Bofetão Ai Que Até Me Visitas Na Sala Era Maria Barbosa Que Andava As Voltas Com Benedito Vai Deitar A Mesa Do Chá Moleque Manoel Correu Logo A Varanda Contrariado Oh Senhora Que Inferneira Olha Que Tem Aí Gente De Fora Freitas Passou Se A Janela Onde Estava Raimundo E Aproveitou A Ocasião Para Impingir Uma Molação A Respeito Do Mal Serviço Doméstico Feito Pela Escravatura Conheço Que São Precisos Conheço Mas É Uma Imoralidade As Negras Principalmente As Negras São Umas Muruxabas Que Um Pai De Família Tem Em Casa Para Dormir De Baixo Das Redes Das Filhas E Para Contar Lhes Histórias De Namor Porcos E Freitas Dizia Verdades Incontestáveis Já Muito Sabidas Citava Fatos Ainda Outro Dia Contava Ele Apareceu Em Certa Casa Uma Menina Coberta De Piolhos Que Pegara Da Negra Sei De Outro Caso De Uma Escrava Que Contagiou Impinges Dartos E Até Senhoras E Isto É O Menos O Pior É Que Elas Contam As Sinhas Tudo O Que Fazem Pela Rua Ficam As Pobres Moças Sujas De Corpo E Alma Na Companhia De Semelhante Gente Afianço Lhe Doutor Que Se Tenho Pretos Em Houve Um Espalhafato Benedito Ganhou A escada E fugiu Rebentaram Gargalhadas Ana Rosa Deixou De tocar O Dias Até Aí Imóvel Levantou Se Rapidamente E Deitou A correr Como Doido Atrás Do Moleque Desapareceram Ambos Benedito Era a cria de maria Barbosa Um Pretinho Secco Retinto Alto Muito Levado Dos Diabos Com Os Beijos Enormes Dentes Branquíssimos O Cristalino Dos Olhos Azulado Quebrava Muita Louça E Fugia Constantemente Maria Barbosa Parara No Meio Da Sala Furiosa Ai Gentes Não Reparem É Aquele Maldito Moleque Pois O Desavergonhado Não Queria Vir De Corpo Nu Servir Água Na Sala Patife Ácio Pego Mas Deixe Estar Que Não As Perdes Malvado E Voltando Se Para O Lado Da Rua Se Seu Dias Não Te Alcançar Peste Tens Amanhã Um Campeste Te Seguindo A Pista Safado E Saiu Para A Varanda Muito Atarevada Gritando Pela Brígida Oh Brígida Também Estás Dormindo Seu Diabo Nas Salas Visitas Discutiam Rindo O Fato Do Moleque E O Mal Gênio De Dona Barbosa Com Pouco Ouviu Se Um Farfalhar De Saias Engomadas E Em Seguida Aparecera Brígida Uma Mulata Corpulenta A Carapinha Muito Trançada Cheia De Flores Um Vestido De Chita Rescendendo Atrevo Cheiroso Tinha Se Vestido De Propósito Para Oferecer Copos D'água Em Uma Imensa Salva De Prata Dirigia Se A Todos Um Por Um Saracoteando Os Quartos Volumosos A Criadagem De Manuel Compunha Se Lavava A Roupa Da Casa Benedito E Brígida Além Destes Havia Uma Preta Só Para Engomar Outra Só Para Cozinhar E Outra Só Para Levar Recados Na Rua E Apesar Deste Pessoal O Serviço Era Sempre Tardio E Mal Feito Estas Escravas De Hoje Têm Luxos Observou Amância Em Sob Escândalo Das Mulatas Se Prepararem Tão Bem Como As Senhoras Sobre Os Caixeiros Que Roubavam Do Patrão Para Enfeitar Suas Pininchas E Por Uma Transição Natural Falaram Dos Passeios A Carro Das Festas E Dos Bailes De Pretos Os Chifrins Como Lhe Chamava Meu Difunto Espigão Conheço Conheço Bastante Quisilha Tivemos Nós Por Causa Deles É Uma Semvergonheira Ver As Escravas Todas De Cambraia Laços De Fita Água De Cheiro No Lenço A Se Requebrarem Na Dança Súcia De Patifes Ah Um Bom Chicote E Elas Dançavam Direitinho Dona Mância Se Dançavam Elas Não Sabem É Fazer O Serviço A Tempos E Horas Lá Para Dançar São Mestras Nem O João Enchova E Amância Tinha Cólera Na Voz Até Parecem Senhoras Todas Se Fazendo Muito Sérias Os Pretos De Jaqueta Darem Excelência E Por Que Minha Senhora Para Cá Vossa Senhora Para Lá É Um Desaforo A Senhora Não Imagina E O Melhor É Que Senhor Não Sabe O Filomeno Aquele Criado Do Presidente Pois Esse É Só Conhecido Por Senhor Presidente Outros São Senhores Desembargadores Doutores Majores E Coronéis É Uma Patifaria Que Devia Acabar A Chicote Ana Rosa Acabou De Tocar Pela Segunda Vez E Levantou Se Do Piano Bravo Bravo Muito Bem Dona Nica E Estalaram Palmas Tocou As Mil Maravilhas Não Senhor Foi O Dizem Que Sou Borboleta Todos Cumprimentaram Ana Rosa O Freitas Profetizou Que Ali Estava Um Segundo Lira O Único Que Não Aplaudiu Foi Raimundo Deixou Se Ficar A Janela Fumando Ana Rosa Sentiu Uma Decepção Por Isso Tinha Se Esforçado Na Execução Da Música E A Despeito De Tudo Isso Raimundo Parecia Tinha De Mal Humor Ana Rosa Foi Assentar-se Ao Lado De Lindoca Agastada Eufrase Levantou Se Também E Foi Muito Interessada Reunir Se Amiga Que Tal O Achas Perguntou Lhe Logo Ao Ouvido Olhando Disfarçadamente Para Raimundo Quem Fez Ana Rosa Fingindo Distração A Outra Indicou Misteriosamente A Janela Com Um Dos Polegares Assim Assim E Fez Um Bico De Indiferença Nem Por Isso Um Peixão Afirmou Eufrase Com Entusiasmo Gentes Que É Isso Eufrazinha Eu Acho Divino E A Viúva Mordia Os Beiços Sim Ele Não É Feio Mas Também Não É Lá Essas Coisas Disse Ana Rosa Impacientando Se Que Cabelos Que Olhos E Que Gestos Olha Olha Menina Como Ele Pega O Charuto Olha Como Ele Ana Rosa Olhava De Sorrelfa Para Raimundo E Sentia Que Amiga Falava A Verdade Raimundo Era Bonito E E E Porém Aquela Indiferença Doía Como Uma Injustiça Ele Desde Que Chegara Não Lhe Tinha Votado Uma Única Palavra De Distinção De Diferença Um Gesto Que Especializasse Quando No Entanto Ali Era Ela Incontestavelmente A Mais Bonita E De Mais A Mais Sua Prima Que Ana Rosa Pouco Ou Nada Estava Informada Da Espécie De Seu Parentesco Com Raimundo E Ele Ora Sebo Tratava Como A Toda Gente Falava Lhe Como As Outras Igualmente Delicado Frio Cortez Com Galanteios Modernos Bem Limados É Certo Mas Sem Entusiasmo Sem Fogo Não Era Como Os Outros Rapazes Do Maranhão Que Acercavam De Elogios De Oferecimentos E Protestos De Amor E Com Isto Ana Rosa Sentia Se Lesada Roubada Em Seus Direitos De Formosura É Um Pedante Resumiu Ela Consigo Um Infatuado Nisto Entraram Na Sala Com Ruído Dois Novos Tipos O José Roberto E Sebastião Campos Foram Logo Apresentados A Raimundo E Cumprimentaram A Todos Um Por Um Com Os Galanteios Cédicos Do Estilo Dona Eu Frazinha Sempre Bela Como Os Amores Que Pena Ser Eu Já Papel Queimado Então Dona Lindoca Onde Vai Com Essa Gordura De Vida Metade Comigo Quando Se Come Desse Doce Dona Bibina E Tinham Sempre Na Ponta Da Língua Uma Piléria Sênio Um Dito Xoxo Sem Graça Para Bolir Com As Moças José Roberto A Quem Só Tratavam Por Cazuza Era Um Rapaz De Vinte Cinco Anos Magro Moreno Sifilítico Com Uma Cabeleira Crespa Colossal Olhos E Cabelos Muito Pretos Uma Boca Em Ruínas Usava Lunetas Azuis E Sabia Fazer Cantar E Acompanhar Modinhas E Lundus Com Certo Apimentado Baiano Sensual Um Tanto Grosseiro E Baixo Seu Forte Era O Violão Quando Tocava Tinha Um Amaneirado De Trovador De Esquina Vergava Se Todo Sobre Um Instrumento Abafava O Som Com A Mão Aberta Sobre As Cordas E Sabia Arrancar Gemidos Do Violão José Roberto Tinha Alguma Coisinha Passava Por Estruína Gostava De Serenatas Das Pândegas Quando Pilhava Uma Dança Não Perdia Uma Pulada Mas Ficava O Dia Seguinte De Cama Exausto Estrompado A Muito Fazia Ele Por A Gradar Ana Rosa Ela Sempre Repelia A Rir Também Poucos O Tomavam A Sério Um Pândego Diziam Um Vadil Um Peralta Alguns Chamavam No Bom Diabo Era Um Tipo Muito Brasileiro Muito Vulgar No Maranhão Cheio De Franquezas Não Fazia Questão De Dinheiro Tinha Um Orgulho Exagerado Um Pouco Pulha E Uma Birra Convencional E Ridícula Os Portugueses Mais Alguma Inteligência Nenhum Cultivo Bastante Honestidade E Femeeiro A Toda Prova O Sebastião Campos Viúvo Da Primeira Filha De Maria Barbosa Era Um Outro Tipo Muito Do Maranhão Porém Nada Tinha De José Roberto Além Da Birra Ridícula Os Portugueses A Quem Sempre E Só Chamava Os Marinheiros Os Pussas Os Galegos Era Senhor De Um Engenho De Cana Para As Bandas Do Munim E Lá Passava Três Meses No Tempo Da Colheita E Na Cidade O Resto Do Ano Tinha Quarenta Anos Muito Aceado Mas Sempre Com A Roupa Bastante Mal Feita Usava Calças Curtas Com Seus Pezinhos Ridiculamente Pequenos Aparecendo Desde Tornozelo Barba Cerrada E Cabelo A Escovinha Tinha Olhinhos Vivos E Sensuais Nariz Pequenino E Testa Enorme A Cabeça Grandemente Desproporcionada E Os Beisos Grossos E Vermelhos Deixando Ver Uma Dentadura Miudinha E Gasta Porém Limpa Muito Nacional Só Fumava O Fumo De Molho Fabricado No Maranhão Dizia Preferir Sua Boa Cana Capim E Seu Vinho De Caju A Quantos Conhaques E Vinhos Do Porto Havia Por Mãos Dos Portugueses Uma Gente Ronceira Sem Progresso Uns Lesmas Resumia Ele Não Gostava De Aceitar Favores De Ninguém E Quando Dava Para Meter As Botas Em Pará Na Rua Encontravam-no Impreterivelmente Com Um Coletinho Preto De Seda Curto Camisa Bordada Trancelim Muito Comprido De Ouro Maciço Obra Antiga Compassador Relógio Grande E Brilhantes No Peito Da Camisa Gostava De Perfumes Ativos Joias E Cores Vivas Para Ele Nada Via Como Um Bom Passeio Ao Sítio Embarcado A Fresca Da Madrugada Bebendo Seu Trago De Cachaça Cachimbando Seu Fumo De Codó Era Muito Obsequiador Em Sua Casa E Passava A Farta Com A Chegada Desses Novos Tipos A Reunião Tornara Se Mais Animada Foi Se Buscar Logo Violão E Depois De Grandes Afinações E Muitos Pedidos O Cazuza Principiou A Cantar Uma Modinha Que Três Andava O Lirismo Sediço De Mil Oitocentos E Vinte Era De Casimiro De Abreu Esse Silêncio E A Voz De José Roberto Um pouco Rouca Arrastava Se Em Um Sentimentalismo Piegas Minha Alma É Triste Como A Rola Flita Que O Bosque Acorda Desde O Albor Da Aurora Nisso Rebentou Uma Corda Do Violão Ora Pílulas Disse O Trovador Dona Nica Senhora Não Tem Uma Prima Que Não Se Lembrava E Ana Rosa Foi Ao Seu Quarto Procurar Uma Corda Voltou Com Uma Segunda Era Que Havia Arranjou Se A Segunda E O Cazuza Continuou Depois De Repetir Os Outros Versos E Doce Arrulo Que O Soluço Imita O Morto Esposo Gemedora Chora E Continuou Muito Lamurioso A Cantar De Abruras De Uma Paixão Excepcional Que Entrara No Coração Do Poeta E Que Lá Permanecia Arrabiar Sem Querer Sair O Freitas Na Janela Caceteava Raimundo Sob Pretexto De Citar As Coisas Notáveis Do Maranhão De Su Atenas Brasileira Como Pretenciosamente Chamava Ele O Cônigo Fugiu Logo Para A Varanda Covardemente Com Medo Da Seca Não Sou Bairrista Não Senhor Mas O Nosso Maranhão É Um Torrão Privilegiado E Citava Com Grande Énfase Os Gonçalves Dias Os Cunha Os Odorico Mendes Os Pindaré Os Sotero Etcetera Etcetera Temos Os Nossos Faustos Temos E Passou Depois A Falar Nas Belezas Da Cidade No Dique Das Mercês Estava Em Construção Mas Havia De Ficar Obra Muito De Se Ver Gostar Afiançava Ele Cheio De Gestos Respeitos Falou Do Cais Da Sagração Também Não Estava Concluído Dos Quartéis Estavam Para Entrar Em Concerto Na Igreja De Santo Antônio Só Faltava Rebocar Elogiou Muito Teatro São Luís Diz O Cônigo Que É São Carlos De Lisboa Em Ponto Menor Lembrou Respeitosamente A Companhia Lírica Do Ramonda Tenor Remorini Que Morreu No Maranhão De Febre Amarela Depois De Ser Muito Aplaudido Na Gema De Verde Como Aquela Jurava Ele Não Voltaria Outra Companhia Ao Maranhão Porém Que Mesmo Na Província Havia Moços De Grande Habilidade Referia Se A Uma Sociedade Dramática Particular Tinham Seu Jeito Sim Senhor E Engrossava A voz Com Muita Autoridade Representavam Os Sete Infantes De Lara Os Renegados O Homem Da Máscara Negra E Outras Muitas Peças De Igual Merecimento Tinham Sua Queda Tinham Não Se Vencido Principalmente A Dama Sim O Moço Que Fazia De Dama Não Havia Que Desejar O Pegado Leque O Revirado Os Olhos Certos Requebros Certas Facirices Enfim Senhores Era Perfeito 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 Raimundo Bocejava E O Freitas Nem Cuspia Acudiam Fatos Engraçados Sobre Teatrinho Soltava As Anedotas Em Rebanhos Sem Intervalos Raimundo Já Uma posição Na janela Firmava Se Ora Em Uma Perna Ora Noutra Virava Se Da Esquerda Da Direita E Abaixava A Cabeça Resignado Que Massada Dizia Entretanto Ia Contando Freitas Enquanto Todo Atencioso Limpava A Manga Do Fraque De Raimundo Sujo Na Caliça Da Janela Estava Envasante De Divertimentos Que Sua Unica Distração Era Cavaquiar Um Bocado Com Os Amigos Ah Era Verdade Havia Uma Festa Nova De Santa Filomena Mas Que Não Seria Como A Dos Remédios Sim De Certo Dizia Raimundo Fingindo Prestar Atenção E Espreguiçava Se A Festa Dos Remédios E Freitas Soltou Um A Sovil Muito Prolongado E Estalou Os Dedos Como Quem Diz Vai Longe Raimundo Estremeceu Ficou Gelado Até A Raiz Dos Cabelos Percebeu Aquela Implacável Ameaça A Nova Refrega Estava Iminente Mediu Involuntariamente Com os Olhos A Altura Da Janela Como Quem Procura Uma Fugida O Nosso João Lisboa Disse Freitas E Meteu As Mil Cento E Cento Setenta E Três De Quinze De Outubro De Mil Oitocentos E Cinquenta E Um Pois Nesse Folhetim Descreve Ele Circunstanciadamente E Com Muito Doner E Gentilezas De Estilo A Nossa Popular Festa Dos Remédios Raimundo Aterrado Prometeu Ler O Tal Folhetim Na Primeira Oportunidade Ah Mas É Que Hoje Ela É Outra Coisa Hoje Não Se Compara Há Muito Mais Luxo Mas Muito E Segurando Com Ambas As Mãos A Gola Do Fraque De Raimundo E Ferrando Lhe Um Olhar Oportunamente Arregalado Disse Sem Transição Acredite Doutor Mete Peno Dinheiro Que Se Podia Fazer Uma Ideia Aproximada Qual Qual Meu Amigo Não É Possível E Freitas Repeliu Com Força A Vítima Aquilo Só Vendo E Sentindo Doutor E Descreveu Minuciosamente A Cor A Sutileza Da Terra Como Ela Manchava O Lugar Em Que Caía Como Se Introduzia Pelas Costuras Dos Vestidos Das Botas Nas Abas Dos Chapéus Nas Máquinas Dos Relógios Poros Aquilo Meu Amigo Raimundo Queixou Se Intempestivamente Que Tinha Muito Calor Abafava Freitas Levou Pelo Braço A Varanda Deu Lhe Uma Preguiçosa Passou Lhe Uma Ventarola De Bristol Preparou Lhe Uma Limonada E Depois De Tê-lo Regalado Como Se Faz Aos Condenados Antes De Subirem Ao Suplício De Pé Como Um Carrasco Em Face Do Paciente Com Palavras Escolhidas Gestos Convencionais Afetando Estilo Repetindo As Frases Frisando Os Termos Repisando O Que Lhe Parecia De Mais Interessante Fez A Seguinte Descrição Como Se Falasse Para Um Grande Auditório Com Mímica E Posições Parlamentares Principiou Descrevendo Circunstanciadamente O Largo Dos Remédios Com Muita Bandeira Muito Foguete Muito Toque De Sino Falou Com Assombro Do Luxo Exagerado Com Que Apresentavam Se Todos A Missa Da Festa Na Qual Dizia Ele Respeitosamente Reune Se A Nata Da Judiciosa Sociedade Maranhense Era Tudo Em Folha E Do Mais Caro E Do Mais Fino Desde O Capitalista Até O Rélicas Cheiro Do Balcão Havia Luxo Velho Ou Moço Branco Ou Preto Ninguém Lá Ia Sem Se Ter Preparado Dos pés A Cabeça Nesse Dia Não Havia Roupa Velha Nem Coração Triste Era Um Dia Completo Às Quatro Horas Da Tarde Torna Se O Lago Encher Pensará Talvez O Doutor Que Tragam A Mesma Facciota Da Missa Naturalmente Pois Engane Se É Tudo Novamente Novo São Outros Vestidos Outras Calças Outras Etc Vamos Adiante Dizem Alguns Estrangeiros E Dizendo Isso Tenho Dito Tudo Que Não Há Em Todo Mundo Festa De Mais Luxo E A Voz Do Freitas Tinha A Solenidade De Um Juramento O Que Lhe Afianço Doutor É Que Não Há Criança Que Nesta Tarde Não Tenha Sua Pratinha Amarrada Na Ardem Charutos Caros No Bazar As Prendas Sobem A Um Preço Escandaloso Digo Lhe Mais Nesse Dia Não Há Homem Por Mais Pichilinga Que Não Gaste Seu Bocado Nos Leilões Nas Barracas Nos Tabuleiros De Doce Ou Nas Casas De Sorte Nem A Mulher Por Mais Batida Que Não Arrote Grandeza Pelo Menos Seu Vestidinho De Popelina Vêem-se Enormes Trouxas De Doce Seco Corações Unidos De Cocada Navios De Massa Com A Mastriação De Alfenim Jurarás Enfeitados E Dourados Cutias Engaioladas Pombo Cheios De Fita Frascos De Doce De Muricy O Diabo Meu Amigo As Pretas Minas Cativas Ou Não Surgem Com Seus Ouros Suas Telhas De Tartaruga Suas Ricas Toalhas De Renda Suas Saias De Veludo Suas Chinelas De Polimento Seus Anéis Em Todos Os Dedos E Este Povo Mesclado Coberto De Luxo Radiante Com A Barriga Confortada O Coração Cheio De Riso Passeia Exibe Se Satisfeito De Si Pensando Erroneamente Chamar A Atenção De Todos Quando Cada Um Só Repara E Cuida De Si Como Só Presta Atenção A Sua Própria Raimundo Ria-se Por Delicadeza E Espreguiçava Se Na Cadeira Assoviando A Noite Continuou Freitas Ilumina Se Todo Largo Armam Se Grandes E Enfeitados Arcos Transparentes Com A Imagem Da Santa E Os Bandeiras Estrelas Vasos O Nome Da Santa Tudo A Bico De Gás A Fora Uma Infinidade De Balãozinhos Chineses Que Brilham Entre As Bandeiras Os Florões Os Ariris As Casas De Música Fica Tudo Claro Como O dia Raimundo Deu Um Suspiro Profundo E Mudou De Posição Há Também Para Os Moleques Um Pau De Seibo Balanços E Cavalinhos É Verdade O Doutor Sabe Que É Um Pau De Sebo Perfeitamente Tenha Bondade De Continuar Com Franqueza Se Não Sabe Diga Que Eu Posso Ora Faz Me O De Todas As Idades Desde O Moleque Até O Tio Velho Acorda Carregados De Cadeiras Equilibradas Em Porção Sobre A Cabeça Formam Se Rodas Mesmo No Lago As Famílias Umas Assentam Se Outras Acotovelam Se Na Praça A Título De Passeio Fazem Grupos Riem Discutem Criticam Namoram Zangam Se Ralham Já Houve Uma Senhora Que Castigou Um Sim Aquilo Meu Caro Doutor É Uma Espécie De Romaria Leva Um Pote Cheio D'água Cus Cus Castanhas Assadas Biscoitos Etc Etc E Tudo Isso Ao Som Desordenado Da Pancadaria De Três Bandas De Música Dos Gritos Do Leloeiro Que Sempre É Um Sujeito Roco E Da Algazarra Inqualificável Do Povo Estamos No Apogeu Da Festa Ah Fez Saimundo Desanimado Soltam Se Os Balões De Papel Fino Cruzam Se As Moças Aos Pares Giram E Janotas Vendem Se Roletes De Cana Sorvetes Garapa Cerveja Doces Pastéis De Camarão Chupas De Laranja Sentem Se Arder Charutos De Canela Gastam Se Os Últimos Cartuchos Esvaziam Se De Todo As Algebeiras E Finalmente Arde Com Tocam Todas As Bandas E Todos Os Sinos Ao Mesmo Tempo Faz Uma Fumacera Capaz De Sufocar Um Fole E Entre Uma Clamação Infernal Aparece No Castelo Cercada De Fogos De Bengala A Milagrosa Nossa Senhora Dos Remédios Milhares Milhares De Foguetes De Lágrimas Voam Ao Céu Todos Descobrem As Cabeças Pelo Respeito A Santa E Abrem Os Chapéus De Sol Por Amor Da Cabeça Há Uma Chuva De Fogos Multicores Todos Os Grupos Todas As Fisionomias Todas As Casas Tomam Sucessivamente As Cores Brilhantes Do Prisma Depois Dessa Aurora Boreal Há Uma Espécie Porém Ele Atalhou Logo De Repente O Povo Quer Sair Corre Junto A Rua Dos Remédios Aglomera Se Irrita Se Acotovela Se Disputa Os Carros Pragueja Cada Um Quer Chegar Primeiro Trambolhões Descomposturas Gritos Gargalhadas Gemidos Rinchos De Cavalos Tabuleiros De Doces Derramados Crianças Perdidas Vestidos Rasgados Pés Esmagados Cabeças Transtornadas E Afinal Todos Desaparecem Como Por Encanto O Lago Fica Deserto E Cada Qual Dispõe Se Esperar Um Ano Inteiro Fazer Economias A Juntar Dinheiro Para Figurar Na Seguinte Festa De Nossa Senhora Dos Remédios E Freitas Deixou Se Cair Em Uma Cadeira Com A Língua Seca Mas Por que Diabo Retiram Se Tão Depressa Perguntou Raimundo Freitas Engoliu Sofrigamente Três Goles D'água É Porque Esse Povinho Por Fogo De Vista É Pior Que Macaco Por Banana Tirem Lhe De Lá O Fogo E Desaparecerá Logo Toda A Concorrência Com E E Essa Festa É Muito Antiga Bastante Ela Já Tem Seu Tempo Ora Espere E Freitas Ferrou Olhar No Teto No Tempo Dos Governadores Portugueses Era Ali O Convento De São Francisco Foi Poderia Ser Em Mil Sete Centos E Dezenove Chamava Se Então A Ponta Que Forma Hoje O Lago Dos Remédios A Ponta Do Romeu Ora Os Abandonaram Receiosos A Devoção Somente Cinquenta E Seis Anos Depois É Que O Governador Joaquim De Melo E Povoas Mandou Abrir Uma Boa Estrada Que Venha Ser Hoje A Nossa Pitoresca Rua Dos Remédios Raimundo Pasmava Daquela Memória A Hermida Caiu Em Ruínas Mas O Hermitão Francisco Xavier Mandou Construir A Que Lá Está Presentemente Em 1818 E Daí Principiou A Festa Que Tive A Honra De Descrever De Tudo Isso Disse Raimundo O Que Mais Me Admira É Sua Memória O Senhor Com Efeito Tem Uma Memória De Anjo Ora O Vinha Conversar Em voz Baixa Com Manuel Pois É O Que Lhe Digo Compadre Dizia Aquele Fique Você Com As Casas E Devidas Em Meias Moradas Que Rendem Acha Então Que Valem Quatro Contos De Rés Cada Uma São De Graça Por Esse Preço Homem Porque Aquilo É Pedra E Cal Construção Antiga Deita Séculos Além Disso As Casinhas Têm Bom Quintal Bom Poço Não São Devassadas Da Vizinhança Verdade É Que São Um Bocadinho Quentes Mais Não Mas Eu Abro Janelas Para O Nascente Replicou Manuel E Assim Conversando Chegaram A As Torradas Sorver Os Golinhos O Chocolate Quente Doutor Disse O Cônigo Espetando Com O Garfo Uma Fatia De Bolo De Tapioca Prove Ao Menos Do Nosso Bolo Do Maranhão Também O Chamam Por Aí Bolo Podre Isso Não Há Fora De Cá É Uma Especialidade Da Ana Rosa Recomendando Os Beijos São fresquinhos Amância Com a boca Cheia Dizia Abaixo a Maria do Carmo Pois Minha Amiga Quando Quisera Encomendar Suas Missinhas Com Mais Alguma Cerimônia Procure O Padre Que lhe Digo É Muito Pontual E Se Contenta Com O Estro Dia Citava Ela Dei-lhe Dezoito mil Reis Por Uma Missinha Cantada Mas Também Se Podia Ver A Obra Que O Homem Apresentou Por Endara Gente Seus Cobrinhos Que Tanto Custam A Juntar A Muito Padre Que Há Por Aí Desses Que Mal Chegam Ao Altar E Já Estão Pensando No Almoço E Na Comadre Credo Pra Lá Até Pesa Na Consciência De Um Cristão O Padre Murta Então Lembrou A Outra Às Vezes Até Se Mudar O Corpo De José Carocho Não Que Hoje Em dia Até A Gente Pede A Fé E Isso Está Se Metendo Pelos Olhos Mas É O Que Não Tem O Outro Porta -se Muito Bem Muito Bem Procedido Muito Cumpridor De Suas Obrigações Zeloso Da Religião Acredite Que Faz Gosto Dizem Até E Dona Amância Segredou Alguma Coisa Vizinha Maria Do Camo Abaixou Os Olhos E Resmungou Beaticamente Deus Lhe Leve Em Conta Coitado Houve Um rumor De Cadeiras Que Se Arrastavam E Os Comensais Afastaram Se Dos Lugares Mesa Feita Companhia Desfeita Recitou Logo João Roberto Chupando Os Restos Dos Dentes E Seguiu As Senhoras Que Encaminhavam Silenciosas Para A sala Nisso Entrou Dias Trazendo O Benedito Pelo Cos Vinha A Botar Os Bofes Pela Boca E Quase Sem Poder Dizia Que Seguira O Ladrão Até O Fim Da Rua Grande Quebrara Para O Lago Dos Quartéis E Desaparecera Pelo Mato Da Camboa Todos Apreciaram Muito O Serviço Do Dias E Conversaram Largamente Sobre O Fato Aprestável Da Uma Hora Despediram Se As Moças Com Grandes Beijos E Abraços Lindoca Gritava Na Rosa Agora Não Arribe De Novo Sim Minha Vida Ei De Aparecerte Olha E Subiu Dois Degraus Para Dizê-lhe Um Segredinho Sim Sim Eu Frazinha Adeus Dona Maria do Camo Não Deixe De De Levar Essas Meninas A Quinta No Dia De São João Temos Torta De Caranguejo Em Adeus Coração Eteovina Não Se Esqueça Daquilo Bibina Despeça Se Da Gente Guarde Se Os Quatro Vinténs Olhe Dizia Sebastião Campos Que As Tais Moças Para Se Despedirem São Temíveis Pudesse Uma Só Não Contê Las Todas Recitou Risonhamente O Freitas Coçando O Bigode Com A Sua Unha Maior E O E Depois De Uma Gargalhada Seca Voltou Para Raimundo Com Ar De Proteção E Despediu Se Ofereceu Lhe A Casa Um Talher Em Sua Parca Mesa Vá Por Aquela Nossa Choupana Doutor Vá Se Aborrecer Um Pouco Raimundo Prometia Vagamente Bocejava Ofereceu Se Por Nima Delicadeza Para A Com A Casa Alguma Das Senhoras As Sarmentos Aceitaram Logo Com Grandes Trejeitos De Cortesia Raimundo Acompanhou As Até As Mercês Interiormente Contrariado Voltou Incontinente Vá Se Recolher Seu Mundico Disse Emanuel Na Volta O Senhor Deve Estar Amassado Raimundo Confessara Que Sim E Apertara Lhe A Mão Boas Noites Até Amanhã Olhe Se Precisar De Qualquer Coisa Chame Pelo Benedito Ele Dorme Na Varanda Mas Deve Estar Tudo Lá A Mônica Tem Prática Dessas Coisas Até Amanhã Durma Bem Raimundo Fechou Se No Quarto Por Dentro Despiu Se Calçou Os Chinelos Acendeu Um Cigarro E Deitou Se Na Cama Abriu Por Freitas Encolheu As Pernas Com Preguiça Abraçou Se Travesseiros E Antes Que Qualquer Dos Acontecimentos Desse Dia Tivesse Tempo De Chegál Lhe A Memória Adormeceu Todavia Alguém A Pouca Distancia Velava Pensando Nele Fim Do Capitulo Quatro Gravado Por Adriana Sacioto . . . Obrigado.